Consórcio Golden River e Universidade do Apoio da Autoridade da Região Especial, o Icústia Ambeno, atualiza o evento Ion e Arraioa Tinanei, onde comemora a Loro Nacional Proclamação Independência e Valoram do Nolo Rassinualu, Fula Novembro, Tinanrião Rua, Ronolo Rassinat, Tambanê, Consórcio Golden River, se suporta o evento Corrida Cavalo no nosso evento Seracelo. Apoio oficializa o acordo patrocinador, o responsório do agrimento entre o consórcio Ida que é liderado o Golden River e Universidade do GRU, o afiliado do Grand Dragon, a linha marca do evento de Bulma Sorestar, o Metrolink, tanto Ida Net como Itato, como mora a Itania, Loro Ambo, o 28 de novembro e o Cusi, o excelente presidente da autoridade e a iniciativa que é muito com a equipe, a toalha a festa popular Ida, a festa Ida, que é a Itahalo Corrida de Cavalo, o Cuda Halay Taro. Então, eu sou a minha parte, eu sou o pacote integrado Ida, eu sou o orçamento, desenho do campo, a execução, quando o Halal torneou, eu sou a minha parceira, mas eu sou o apoio. A contribuição da Inahora, para a Itahalo Rame, a festa popular 28 de novembro, dia da proclamação. Eu sou também a cerimônia estatal, Estatal, que não é nem se concentrado em Arraioa. E a Fátima Nessã, coordenador de zona executiva especial de desenvolvimento econômico EICUCI, em Beno, João Mendes Gonçalves, agradece a Balaran Lua, o seu consórcio Golden River Universe, nebefo apoio à atividade importante, valoram o Rondon Restingual, fulano bembroniano. O EICUCI, sim, o fiar o seu governo para a Rato organizar a celebração dia nacional, 28 de novembro, e também a Lora Independência, e a UECUCI. Parte o seu celebração, para além de, a me organiza o Seminário Internacional Lida com a Naba Turismo, a me organiza a Noite Cultural Lida, se organiza o Festival Expo Irenaba Roto, e amos eventos desportivos. Então, em René, está uma ligação para eventos desportivos, na Bama, que a tua Ralao e a UECUCI, para além de tebebola, futebol, futsal, voleibol, para além de off-road, competição motocross, e a mós cuda a Laitaro. Né, duní, a me ralo, com certeza, a me uso o setor privado, nós a tua patrocina, a velha Dene René, que a ditanei é presidente da República Rássica, os presidências da República Mós, seis apoios. Né, a me simu, o Liman Rua, o Laran Luak, apoio na Bama, com a esse consórcio Golden River, o Be Hamuto, com o Grand Dragon, o Metrolink, para o evento nacional iranê, importante, tebes, que a me belezeta, apoio os patrocinadores, a nessa companhia, e também, e nesse, belez, a ajuda, a organização, o evento, o Serené, belez, o Diak, no Ita, belez, retém, a participação, na Bé, Diak Liutang. Ame, retém, orgulho, tebes, retém, convite, o presidente da autoridade, para a minha contribuição, o ensa, atuá-lo, preparação, ba, arena, corrida de cavalo, o Kudahalaitaro, no mos, liu, liu, a sinta, primeira vez, e a tutorial, o Kudahalaitaro, o Reikusi, a meia, a introduz, usa, starting gate, lá, hoje, tem, o tempo, o look, o Kudahalaitaro, depois, mas, arranca, lá, agora, evento, e, tem, que, starting gate, but, ne, que, o Kudahalaitaro, sei, tamai, a manga, e, dan, e, e, depois, se, ormata, nese, lo, que, da, e, a fone remata, conferência, imprensa, consórcio, Golden River Universe, autoridade, raiou, celebra, assim, acordo com a operação, o evento, Kudahalaitaro, no selotan, entretanto, da, unê, comissão, a, o, o, na preparação, o, de, realiza, evento, seranê, turplano, se, alo, abertura, e, a, loron, seno, lo, fula, novembro, no, entrega, prêmio, bamananai, e,